Abertura Sabia que Portugal é um dos países da Europa com maior exposição solar? Tem cerca de 3.000 horas de sol por ano, estando muito acima da média europeia, com apenas 1.750 horas. Como podemos então aproveitar essa energia? Com uma instalação solar, é possível captar a radiação gratuita do sol e aproveitá-la para a aquecimento da água e de toda a casa, poupando assim energia. Uma solução solar térmica é composta por um painel solar que capta a energia e por um depósito que armazena a água quente, que será posteriormente consumida. Mas como funciona? O coletor capta a energia proveniente da radiação solar, transmitindo-a para o líquido solar. Através de uma bomba circuladora, a energia é transferida para o depósito. No depósito, um permutador de calor transfere o calor do líquido para a água de consumo. Mesmo em dias nublados, os painéis captam a luz solar. Mas se os raios solares não forem suficientes para aquecer a água no depósito, entra em funcionamento um aparelho de apoio que assegura o aquecimento e garante assim os níveis habituais de conforto. Com a ajuda do sol, poderá poupar anualmente até 75% na fatura do aquecimento da água e até 30% no aquecimento do ambiente. Vulcano. Soluções de água quente.